Postei meu piro no face para todas as novinhas Compartilha, 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 compartilha Compartilha pras amigas Compartilha, compartilha, compartilha pras amigas Compartilha, compartilha, compartilha pras amigas O copilha é seu saque, ó pra parar todas as piranhas Comenta, é minha piroca tirão Outras falaram que é grossa, outras dizeram que é grante Fazer o que? Se eu tenho piro gigante Postei meu piro no face para todas as novinhas Compartilha, compartilha, compartilha pras amigas Compartilha, compartilha, compartilha pras amigas Compartilha, compartilha, compartilha pras amigas Postei meu piro no face para todas as novinhas Compartilha, 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 compartilha pras amigas Compartilha, compartilha, compartilha pras amigas O copi lança essa aqui, ó para todas as piranhas Comenda, a minha piroca tira ontem Um das falaram que é grossa, outras dizeram que é grante Fazer o que, se eu tenho piru gigante? Mostrei meu piru no face, fora todas as novinhas Compartilha, compartilha, compartilha pras amigas Compartilha, compartilha, compartilha pras amigas Compartilha, compartilha, compartilha pras amigas Compartilha, compartilha, compartilha pras amigas